Boa noite, estamos começando mais um programa sem pauta direto aqui da TV Panelas e queria pedir a todos vocês que estão já acompanhando que compartilhem hoje o nosso entrevistado veio um pouco de longe, veio de Caruaru, o vereador Anderson Correio também advogado animalista, primeiro queria agradecer por você ter aceito o convite da TV Panelas e sair de Caruaru para vir aqui, estar aqui em Panelas para conversar um pouquinho com a gente eu tenho que agradecer a você Anderson, mais uma vez, obrigado por sua disponibilidade e obrigado a todos vocês que assistiram o programa sem pauta aqui na TV Panelas quem ainda não segue as redes sociais da TV Panelas aproveita o momento para seguir Youtube, Facebook e Instagram esse foi o programa sem pauta e o nosso convidado de hoje foi o vereador por Caruaru e advogado animalista Anderson Correio